A área foi ocupada durante a última semana e na sexta-feira a administração municipal já havia retirado cerca de 20 barracos. Durante o final de semana o lugar voltou a ser ocupado por aproximadamente 30 famílias. Novamente, representantes do poder público, acompanhados pela polícia militar, foram para o local e comunicaram aos moradores que eles precisam sair. Infelizmente, essa área está sendo degradada, estão derrubando árvore, queimando, é um crime ambiental. Teve discussão entre poder público e representantes das famílias. Gente, nós somos seres humanos, se o direito é para um é para todos. Os ocupantes pediram para que o poder executivo encontre um local para abrigá-los. Como eles querem que a gente saia, que eles dêem um local para a gente fazer o barraco. A gente não quer destruir, não quer fazer nada, a gente só quer um local. Ficou definido que até às cinco da tarde os barracos precisam ser desmontados. Mas no início da tarde a administração municipal vai receber as famílias para encontrar uma solução viável para as duas partes. E vendo a prioridade de cada um, a necessidade de cada um. Porque a gente está vivendo hoje aqui no Terra Nossa uma situação onde temos pessoas, digamos assim, se beneficiando com a ingenuidade das pessoas, dos mais carentes que precisam de um local para viver. Ainda de acordo com a administração, a Secretaria de Assistência Social realiza um cadastro com moradores em situação de vulnerabilidade para inclusão em programas habitacionais. Além disso, a região ocupada é uma área de preservação permanente e não pode ser habitada. Essa área aqui é uma área de quase 20 hectares que é uma reserva legal averbada na matrícula do imóvel. Esse imóvel é da prefeitura. A área fica ao lado da ocupação Terra Nossa, em que moram cerca de mil famílias e que o município já regularizou os terrenos. Mas se a invasão continuar em local de preservação permanente, as famílias que moram aqui podem ser prejudicadas. Pode comprometer porque tem mais uma licença de operação para vir ainda. Então o processo de licenciamento ordinário, ele começa com a licença prévia, instalação e operação. Então tem a licença de operação para vir ainda e quando vier a licença de operação vai ser verificado se o município atendeu essas condicionantes aí, previstas na licença de instalação. Daí que impacto isso pode causar? Pode não obter a licença de operação do empreendimento. Então a licença de operação vai vir quando forem constatados a instalação de rede de esgoto, o projeto de arruamento apresentado, se foi realizado, implantado. Então pode ter consequências de não receber essa licença aí.